Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender como atualizar data e hora no Windows 7 64 bits original. Já apareceu para você essa mensagem? Seu relógio está adiantado. Atualizar data e hora. E você não consegue entrar na internet. Isso significa que o servidor host da internet que está autenticando a sua conexão local está com o relógio adiantado ou atrasado e você não consegue navegar. Vamos resolver de forma simples e rápido. E olha só, se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações, porque assim que nós publicarmos um novo vídeo, você será notificado e assim aprender muito mais para resolver esses problemas simples e fácil. Vamos lá, clique em atualizar data e hora. Em seguida, clique em horário na internet. E olha só, logo aqui embaixo, clique em alterar configurações. É bem simples, é só clicar aqui. Agora veja, nesta página, deixe marcado esta mensagem. Sincronizar com o servidor de horário na internet. Em seguida, você vai clicar nessa setinha para selecionar o servidor de sincronização. Clicando aqui, vai aparecer vários servidores online. Isto significa que eles estão salvos dentro do Windows 7. Mesmo se você não tiver conexão com a internet, o seu computador vai sincronizar a sua máquina para alterar o servidor via protocolo e a internet voltará a funcionar dentro do seu link. Não importa se você está na sua empresa, até mesmo em um link dedicado. Veja, você vai clicar em time-nw.net.com.gov e clique em atualizar agora. Veja, ele deu a seguinte mensagem para você. Aguarde enquanto o Windows é sincronizado com time-nw.net.gov. Em seguida, clique OK. Agora, clique OK novamente dentro do seu navegador URL e atualize a sua página. E é isso aí, por hoje é só. Valeu, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, clique aqui no nosso canal para se inscrever, porque assim que nós publicarmos um novo tema neste mesmo assunto, você será o primeiro a saber. Inscreva-se em nosso canal, curta, espalhe e compartilhe com seus amigos. Juntos, compartilhando o conhecimento. Valeu!